Antes de jogar essa partida de agora, vamos tentar fazer um profit monstruoso. Vocês já sabem, né? CSGO.net. Aqui no CSGO.net eu tô com 1.400 dólares que eu depositei. Eu já gastei, né? Mas eu depositei 1.200 dólares usando o cupom KING. Já tive um profitzinho hoje, então ainda temos saldo pra gastar mais. O cupom KING te dá 40% de bônus no depósito. Então, se você chegar aqui no CSGO.net e usar o cupom KING, é 40% garantido no depósito. Eu vou tentar pegar uma faquinha que eu tô querendo faz um tempo. É a Butterfly Doppler. Eu vou tentar pegar essa Butterfly Doppler com 20%. E seja o que Deus quiser. E ela não tá disponível pra ser pega? Tem uma de 1.400. Eu vou mandar 399 dólares, velho. 400 dólares. Fé em Deus. Ai! Lachucou. Eu vou na Marble Fade agora com os mesmos 40%. Com os mesmos 20%, velho. Lachucou de novo. E agora, clã? Aonde? É nossa, caralho! Eu já aprofitei hoje uma talon pro chat. 300 dólares. Depositei 1.200. E ganhei a Butterfly aqui. Glória a Deus! Duas vezes deu errado. Na terceira, te bata. Já solicitei a Butterfly. Linda, maravilhosa. E ela só foi possível ganhar por causa do cupom KING. Que me deu os 40% de bônus. Me deu uma gordurinha a mais pra queimar. E glória a Deus. Cupom KING abençoou. 40% de bônus. Já chegou, ok? Já chegou a Butterfly. Ela nem tem a venda na Steam, porque ela é cara pra caralho. Ela vale mais de 8 mil reais. Mas vamos inspecioná-la dentro do jogo, é claro. Ó, vai começar o jogo aqui. Nossa! Que coisa linda. É isso, guys! Cupom KING no CSGO.net. 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio mensal, que são 10 facas. Eu vou deixar vocês verem aqui. Só o round de faca. Eu tô aqui com essa carambite que eu ganhei agora há pouco no CSGO.net também. A galera do YouTube só vai ver o round de faca. Se você quiser assistir tudo, vai na Twitch. É twitch.tv barra Saulo. Ó, vem. Ó, vem. 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 Ah, o papito Saulo aqui não perde round de faca, irmão. Aqui, ó. Bom, guys. Cupom KING no CSGO.net. 40% de bônus no seu depósito. For a place, big stakes, Montana. Give it up. Flip that. Flip that. Canal Street. Flip back. Last week. Last week. Old money. Old money. This week. New rack. New rack. Never buy nine more. Mm-mm. If I can't afford...